Não desdenho a cidade grande e nem falo mal Mas é aqui meu castelo de sonhos da vida ideal É bem-vindo e nunca é demais Pra quem gosta do cheiro de paz Não tem sinal e nem rede no ar Só essa rede pra gente deitar Aqui a mensagem que vem é do céu Na minha casinha da serra não fico sozinho Eu converso com Deus Não tem sinal e nem rede no ar Só essa rede pra gente deitar Bom dia, bom dia, bom dia, gente Linda e abençoada como vocês estão Nós estamos bem, graças a Deus Espero que vocês também sejam Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje tá um vídeo diferente É vídeo pós-bagunça de mexer com porco Vou mostrar pra vocês aí como que ficou aqui A situação que ficou aqui A casa depois que a gente mexeu com o escapado Mas assim, é um vídeo muito bacana Gostei muito de fazer Espero que vocês também gostem Já deixei as interações de vocês Fique comigo aqui até o final do vídeo Me diz o que você achou aí da arrumação Da bagunça Espero que vocês gostem Pessoal, um beijo no coração de vocês Sem mais enrolação, né? Bora lá começar esse vídeo abençoado Já tô aqui com meu café, ó Um ótimo dia pra vocês E vamos que vamos Derrubar mais um gigante Mais um leão E é isso aí, gente Bora lá Olha, gente Bagunça após fazer linguiça Vou mostrar tudo pra vocês Essas louças aqui Foi as que eu lavei ontem à noite Ainda tá tendo louça aqui pra me lavar Olha a situação que tá o fogão Bem sujo Porque a gente tava queimando lenha aqui Pra poder As linguiça tava ali, ó E aí agora é bagunça após fazer linguiça Olha Tudo bagunçado Mas já tô dando organizada aqui agora Terminando de lavar a louça Vou mostrar pra vocês como que vai ficando aí Nossa limpeza Após mexer com linguiça, viu, gente? Porque é bom, é fartura e tudo Mas dá trabalho Demais dá conta Demais Mas é assim mesmo, né? Aí Aqui de fora, ó Tem panela, tem bacia pra lavar Tem a serra-fita pra lavar também Tem muita coisa pra lavar Tem pano de prato que tá sujo de manteiga Aqui tem a máquina de muer carne Que a gente fez as linguiças aqui, ó Encheu as linguiças Triturou aqui a banha Aqui a máquina de embalar a vácuo Mas vai dar certo Bora organizar isso aqui tudo Ali no chão tem saquinho, ó De... Que a gente embalou as linguiças E aí Aquele saquinho ali sobra Eu vou juntar tudo pra mim poder pôr fogo E é isso aí, gente Bora organizar aqui E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Pessoal, terminei lá dentro, agora eu vou passar aqui pra área, que também tá bem suja. Essa vida é ideal, é bem-vindo e nunca é demais, pra quem gosta do cheiro de paz. Não tem sinal e nem rede no ar, só essa rede pra gente deitar. Aqui a mensagem que vem é do céu, na minha casinha da serra não fico sozinho, eu converso com Deus. Não tem sinal e nem rede no ar, só essa rede pra gente deitar. A minha raiz nesse chão se prendeu, ter uma casinha na serra é o maior presente que a vida me deu. Gente, agora eu vou passar óleo, manteiga mesmo de corpo aqui na chapa, ó. Depois que a gente lava aqui, a gente passa o óleo, a gordura, pra ajudar a não enferrujar, né? Pra sua chapa aí ter uma vida útil mais longa. Gente, esse bagulho daí é o frito na carne ali, eu frito na uma linguiça. Aí eu passo por toda a chapa. Aí eu passo por toda a chapa. Toda vez que eu uso um tigão a lenha, eu passo, a gordura nele. Eu sempre deixo um paninho velho pra essa função, porque eu passava com o pincel, mas o pincel vai desgastando. Olha como que fica pretinho, gente. Olha, já mudou, sabe? De cor, ó. Deixa eu trazer vocês mais pertinho aqui pra vocês... Olha aqui. Limpinho. Já escureceu, viu? Aí, tudo organizado. Gente, eu não consegui terminar ontem. E terminei aqui agora de manhã. Ó, como que ficou aqui, ó. A cozinha. Tudo limpinho, o chão limpo. Bem aqui, gente, tem uns cachorrinhos que tá começando a querer andar já sozinho. Coloquei eles aqui ontem, porque eu lavei a dispensa ontem. Aí aqui, ó, meu fogão já tá limpo. Acabei de passar uma cera nele aqui. Limpinho, ó. Tudo limpo. A pia aqui, ó. Ficou alguma loucinha que tô esperando secar pra mim guardar. O chão tá limpo. Ai, gente, tudo organizado. Graças a Deus. Porque mexer com o porco dá trabalho, viu? É muita fartura, mas deixa uma bagunça. Mas agora tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui a área agora. Olha, gente, tudo limpo por aqui, ó. Tudo organizadinho. Chão limpo. Mesa limpa. Tem algumas roupas ali pra guardar. Tudo limpinho. Arame cheio de roupa de pano de prato. Limpo. Graças a Deus. Dada a missão cumprida, gente. É isso aí. Mostrar um pouquinho pra vocês aqui, né? A nossa arrumação após mexer com o capado, com o porco. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo pro canal. Um vídeo abençoado aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nosso tempo aqui hoje tá uma maravilha, ó. E é isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Obrigada por nos acompanhar. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.